A ministra Damares Alves, acompanhada de uma comitiva do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, esteve no Centro de Tecnologias Sustentáveis para o Bem-Viver Raio de Luz, em São Sebastião, no Distrito Federal. A instituição atende a 24 famílias indígenas venezuelanas. Ao todo, são 80 pessoas, entre crianças e adultos. O objetivo da visita foi de promover ações de direitos humanos e ouvir de perto as demandas de povos indígenas venezuelanos. Na ocasião, a comitiva também esteve na Casa Maria de Magdala, unidade 2, do projeto Salve a Si, também em São Sebastião. O espaço é especializado no acolhimento e reabilitação de mulheres com idades entre 18 e 60 anos. A casa abriga atualmente 23 mulheres que contaram suas experiências de superação. Música Música